Olá pessoal, lindo dia, cheio de coisas boas, uma linda tarde, uma linda manhã, dependendo do horário que você vai estar vendo aqui esse vídeo. Agora pra mim aqui tá de manhãzinha, a minha hora mais gostosa do dia, gente. É essa hora aqui, ó, que eu tô cuidando delas, que eu tô dando banho, hidratando esse monte de raízes e hoje eu vou estar falando como é que tá as minhas orquídeas, como é que elas estão se recuperando. Olha aí, gente, que banhozinho mais gostoso, né? Hoje eu vou estar falando, gente, mais especificamente, especialmente sobre as vandas. Vou estar falando sobre elas hoje, como é que elas estão se recuperando. Terminando de hidratar, dar aquele banhozinho, proporcionar mais umidade ambiente pra elas, que é aquele frescor, né? O que é importante molhar é sim, mas não é toda hora você chegar e tá molhando a sua planta. Você pode até matar com isso, encher de doenças, né, de problemas. O importante é você dar umidade ambiente pra todas, principalmente pras vandas, né? Nesse momento aqui ficou tudo fresquinho. Tem as vasilhas aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu deixo com água. Olha aqui, eu deixo algumas vasilhas, vou mostrar algumas, que ainda só é essa, gente, olha. Deixo aqui pra dar aquela umidade, né, pra elas, sem não contar as plantas terrestres, né, e tudo mais, que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, que proporciona aquela umidade. Tem as bromelhas, ó. A gente molha, acaba ficando água, né? Ó, gente, essa bromelinha aqui, ó. Tá dando floração pela primeira vez. Olha que cor. Uma gracinha, né? Então, gente, aí como eu tô falando, é as plantas de terra também, que dá essa umidade gostosa. Tem essa aqui, gente, que ela, no estante, ela lastra tudo, ó. E fica um visual bem bonito de ver, olha só. Parece até uma bromelha, ela. Eu não sei aí o nome dela, gente, mas eu gosto muito de cultivar e acho ela bem bonita. Fica aqui bem junto também, com as minhas orquídeas. Então, gente, olha aqui, ó. As raízes. As raízes sofreram como toda planta, né? Elas tinham muitas, muitas coifas e perdeu algumas coifas. Umas coifas ficaram menor, que eram bem maiores, outras encolheram, né? Devido a essa falta de umidade que não tinha e tudo mais. Mas tá voltando aos pouquinhos. E olha, gente, que coisa mágica aconteceu aqui. Eu percebi isso quando eu cheguei de viagem. Eu tenho essa vanda aqui. Deixa eu mostrar ela toda pra vocês. Olha. Ela é grande. Foi a minha primeira vanda adulta. Ela não veio desse tamanho, gente. Ela foi aí se desenvolvendo comigo. Olha o tanto de raízes. E olha onde tá indo essa raiz dela, gente. Vai descendo, né? Junta com a outra, né? Desce aqui. E olha o que aconteceu. Essa raiz aqui, ó. Ela é bem grossa. Ela, na verdade, tá mais grossa que isso, gente. Mas tá recuperando bem. E olha como ela é grande. Olha o que foi que ela fez. Olha. Vem descendo. E olha só o que ela fez, gente. Como é que eu vou tirar uma ou outra daqui agora? Ela simplesmente tá grudada. Olha aqui essa raiz grande. Aqui, gente. Tá vendo? Ela tá grudada aqui. Ela grudou nesse outro cachepozinho. Que tem uma outra menininha, né? Uma outra vanda. Que aqui no caso é uma vanda bebê. Que hoje já tá vindo a segunda floração comigo, gente. Ó. Segunda vez que ela tá florindo. Olha que coisa linda. Então, gente. Ela está indo bem. E eu falei, gente. No vídeo. A parte ruim, né? No meu primeiro vídeo. Depois que eu cheguei de viagem. Que eu encontrei. E eu falei que eu ia mostrar as partes boas. E aos pouquinhos eu vou mostrando, gente. Então, a parte boa é o quê? Olha como tá. Aqui essa haste. Linda. Tá vendo? E teve essa surpresa aqui também, gente. Agora complicou só uma coisa. Como é que eu vou tirar ela? Daqui uma hora que eu quiser tirar. Ela vai ter que morar aí. Pronto. Acabou. Essa aqui também. Eu não vou poder tirar. Porque é aquela coisa, né? Ela viaja. Ela vai pra onde ela quer. Essa é isso. Gente. E essa também que foi minha primeira vanda. Ela tá no alto. Espero que. Acho que tá dando sim. Pra vocês verem. Aqui nessa direção. Tem uma linda arte floral vindo. Eu amo todas. Tenho carinho por todas. Mas eu tenho carinho especial também, gente. Porque ela foi minha primeira adulta. Tá vendo? E ela tá bem linda. E ela tá fazendo essa coisa mágica de pegar a raiz, ó. E ir pro cachepô da irmãzinha dela. Olha isso. Que graça, né, gente? Então, essa aqui foi a minha primeira vanda adulta. Agora eu vou mostrar a minha primeira vanda bebê. Que eu já mostrei muitas vezes pra vocês. E também até porque ela flora muito. Olha aqui, gente. O tamanho do cachepô. Ela já tá passando, ó. Ela sempre vem com muitas flores. Já tá passando. Ela é aquela, aquela história que eu comprei com a minha vanda azul, né? Minha vanda bebê azul. E quando ela abriu, ela abriu assim, dessa cor. E eu amei também. E ela sempre flora muito, aquela questão de adaptar. Já chegou aqui bebezinha, cuidei. Então, ela tá sempre florindo comigo. Já tá bem adaptada, né? Sempre florindo. E olha só que gostoso, gente. Antes mesmo de passar totalmente a floração, já tá vindo uma outra aqui, ó. Olha o tamanho aqui já tá. Que legal, né? Então, sempre aí curtindo as florações. Uma atrás da outra. É muito, muito gostoso isso. As raízes também já estão se recuperando. Olha, gente. Que gostoso quando a gente vê elas assim, ó. Bem hidratadas, verdinhas, né? Terminou de tomar o seu banhinho. Aqui as tilâncias que eu coloco, olha. Em algumas delas. Essa aqui é a maior que eu tenho, gente. Quando eu viajei, ela tava florida. Tem pouco tempo que ela floriu, tá vendo? A folha, ó. E tá, vou descartar aqui. Deixa eu mostrar uma outra. Essa aqui, gente, ó. Ela tava muito, mas muito desidratada. Quando eu cheguei de viagem. Olha. Ela já descartou essa folhinha aqui. Tá vendo? Que eu tinha mostrado pra vocês. E essa aqui tá por descartar ainda. Olha aqui. Ela vai descartar. Mas ela já tá se hidratando, gente. Porque ela ficou tão desidratada. Que já tava subindo, subindo, olha. Já tá melhorando bastante, ó. Tá vendo? Legal. Muito bom isso, né, gente? Ver ela se recuperando. Muito bom. Deixa eu mostrar outra novidade. E sim, gente. Deixa eu falar, né? Da parte boa. Que ela... Eu cheguei ela com essa arte enorme, gente. Olha. O tamanho dessa arte. Olha aqui, gente. Virei pra ficar melhor pra vocês verem. Olha. Ela tá com a arte seca. Nem tinha tirado ainda, gente. Já veio outra. Que legal, né? Bem bonita ela. Uma cor bem escura. Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês. Essa aqui, gente. Olha. Ela é tão linda, gente. Já mostrei algumas vezes. A última vez ela veio. Olha pra você ver. Pra vocês verem aqui. Ela sempre flora. Dessa última vez ela veio com duas artes. É uma abóbora, assim, laranja. É lindíssima, com as flores. Bem delicada. Ela é muito, muito linda. E agora ela tá vindo com mais uma artezinha, gente. E não tem muito tempo. Que ela tava com floração. Olha. Então, a gente lança aqui. Tá fazendo todo o charme. Então, mais uma, né? Mais uma novidade boa. A parte boa aqui, né? Porque elas estão se recuperando, se hidratando. Aquela lá, mais um pouquinho longe. É aquela que deu quatro artes florais. Bem delicada e perfumada. Que eu mostrei no canal. Que é lindíssima. Olha lá. Ela tá bem. Tá se recuperando bem. Mais uma outra, gente, ó. Tá se recuperando. Ela era uma bebezinha. Olha como ela já tá, gente. Já florei e tudo, né? Aquela que dá uma flor rosa linda, linda. Gente, essa aqui é uma que tem um vermelho bem bonito. Ela também tava bem sofrida, bem desidratada. Depois que eu cheguei de viagem. Ela tá vindo floração. A arte tá bem lá dentro. Não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas ela tá vindo lá. Ela tá no alto. Aí, gente, como ela desidratou. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Enrugada aqui, tá vendo? Mas ela já tá bem melhor do que já tava. E esse, gente, foi o vídeo. Eu mostrando pra vocês como é que elas estão se recuperando. E a parte boa, né? As novidades. Quando eu cheguei, teve a parte ruim, claro. Mas teve as partes boas, né? Aí eu quero também estar dividindo com vocês. Aos pouquinhos eu vou mostrando também as outras orquídeas. As outras espécies. O que foi que aconteceu? Como é que tá? Algumas orquídeas. Quando eu saí, tava com floração. Aí as artes florais já estavam passando. E como elas não sofrem muito, eu acabei tirando as artes. Então, algumas estavam com artes, né? Já com floração. E tem algumas vindo. E eu não olhei todas. De repente, tem mais novidade por aí. Mas eu tô bem feliz, gente. Com a recuperação dela e com as novidades. Em breve, eu quero estar fazendo um novo vídeo mostrando elas com as flores todas abertas pra vocês, né? Pessoal, deixe seu like. Que é muito importante pro canal. Pra mais pessoas estar conhecendo o canal Recando as Orquídeas, né? Compartilhe com seus amigos que gostam de orquídeas. Com seus grupos de WhatsApp e no Face. Vamos colocar essa família aí, gente. Pra tá crescendo. E cada dia tá chegando mais gente nova no canal. Tô muito feliz. E até o nosso próximo encontro, gente. Beijos. Fiquem todos com Deus. Olha, pessoal. Que chuvinha gostosa. Eu tinha regado ela de manhãzinha cedo. Quando foi mais tarde. Começou essa chuvinha, gente. Que coisa mais gostosa. Que coisa mais gostosa. Que coisa mais gostosa. Que coisa mais gostosa.